11h56, deixa eu dar uma dica, aliás eu não, que você sabe que isso é assunto com a minha querida Marcia Lasmar, ainda mais nesse horário que dá aquela fome. E que fome, beleza, viu? Tá a Luana aqui, a Luana é o seguinte, quando ela tá com fome ela é diferente, né? Seu Carlinhos, a Luana quando tá com fome ela começa a falar, ela começa a falar compulsivamente, ela fala, 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 até que o meu querido Eduardo Asfora vai lá e dá um biscoito pra ela, aí ela se acalma, ela se acalma. E não é qualquer biscoito, diz aí Marcia Lasmar, qual é essa dica? Amaral, a gente trouxe uma novidade que vai deixar seu dia muito mais saboroso e a sua semana também, porque agora todo dia a gente vai ter esse momento gostoso aqui no programa agora. Quer dizer, novidade mesmo não é. Já tem muito tempo que a gente lá em casa sabe que essa marca é uma delícia. A gente tá falando de trigolino, aposto que você já conhece. E se não conhece, aproveite que você vai ao supermercado fazer as compras e não deixe de incluir na sua lista. Além de gostoso, tem uma variedade incrível, olha só. Tem creme cracker para o café da manhã, tem os recheados para as crianças lancharem na hora do recreio, tem os amanteigados. Hum, só de falar já me deu água na boca, que são perfeitos para acabar com aquela fome no fim de tarde. E tem também os wafers, que por si só já são incríveis, que dão um toque todo especial na hora de fazer aquela sobremesa. A variedade de sabores e produtos da marca Trigolino, olha, não tem igual. São crocantes, saborosos, tem gosto de felicidade. Sabe por quê? Porque Trigolino é feito com amor, com todo carinho, para que você possa degustar com prazer. Os melhores supermercados de nome da cidade, tem Trigolino, pode procurar. Trigolino, tudo de bom. É de dar água na boca. Minha gente, Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral é com você. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 57 minutos. Neste momento, nós vamos trazer imagens na tela do programa da comunidade de mais um acidente de trânsito na Zona Oeste de Manaus, especificamente na estrada do aeroporto. São imagens de um acidente grave, dá para perceber pela maneira como os carros ficaram. Olha só como ficou à frente do veículo. É uma batida violenta. Uma batida de frente. Não é a primeira vez que a gente mostra esse tipo de acidente, ainda mais nessa área da estrada do aeroporto. Já mostramos acidentes com mortos nessa estrada e nesse mesmo jeito aí. Carros batendo de frente na estrada do aeroporto e em alta velocidade. Fico me perguntando se já não é a hora do Manaus Trans instalar uma lombada eletrônica, um redutor de velocidade, uma fiscalização eletrônica nessa área em que o motorista, lamentavelmente, pelas imagens a gente percebe que é isso, em que o motorista não obedece o limite de velocidade. Finalmente, caro telespectador, o resultado desse acidente foi duas mulheres gravemente feridas. A Vanessa Amaral perdeu o controle do veículo, acabou batendo de frente contra o outro carro. Acabou que as duas ficaram gravemente feridas. Uma das vítimas ficou retida ali, presa nas ferragens. Foram retiradas ali pelo corpo de bombeiros e levadas ao hospital 28 de agosto, socorridas ali também pela equipe do SAMU que prestou os primeiros socorros. A gente fala, infelizmente, da combinação que gera um acidente de trânsito. Essa combinação, dependendo dos elementos, pode ser pior ou às vezes levar até a morte. Nesse caso aqui, a combinação foi imprudência, falta de atenção e alta velocidade em um trecho, cuja máxima permitida é de 60 km por hora. E esses veículos aqui, pela gravidade do acidente e pela força da batida, estavam bem, a bem mais que 60 km por hora, como a gente começa a mostrar aí nas imagens, né? Quero trazer ainda uma informação importante quanto a isso aqui. Essas duas vítimas de acidente de trânsito, que com certeza teve um responsável, o acidente geralmente tem um agente desencadeador. Então teve um motorista aqui que agiu de maneira imprudente e em alta velocidade com uma manobra errada, acabou causando o acidente. Mas, independente da responsabilidade, quem vai arcar com os custos da recuperação dessas duas mulheres é a gente, é os nossos impostos. É dessa forma. Infelizmente, a saúde pública, os nossos hospitais, os nossos prontos-socorros aqui estão lotados de gente que acaba sofrendo acidente de trânsito por imprudência, por alta velocidade. Às vezes é pedestre que é atropelado por motorista que desrespeita qualquer coisa e qualquer um. Então, infelizmente, está aqui. Olha, mais uma notícia de acidente de trânsito na estrada do aeroporto, zona oeste da capital. Meio dia em ponto. Vou aproveitar que a gente está falando sobre acidente de trânsito para atender uma telespectadora que está à linha do programa Agora, o programa da comunidade. Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Falar com a Michelle. Ô, Michelle, tudo bem? Seja bem-vinda ao Agora, o programa da comunidade. Você foi vítima de um acidente, é isso? Foi. Explica para a gente como é que foi isso. Bom, eu não ouvi direito, entendeu? Porque quando eu me acordei, eu me acordei no hospital. Entendi. Aí eles ligam para mim. Eles ligam e falam que vão me ajudar, mas até agora eu não vi nenhum resultado. Eu preciso de usar a fralda de cartaz e já está acabando minhas fraldas. A minha família é que está me ajudando com tudo isso, né? Ô, Michelle, me diz uma coisa. Você é uma daquelas duas vítimas daquele acidente. Você é uma gari, trabalha, é servidora pública, foi vítima de um atropelamento à noite na zona sul da capital. E agora você está ferida em casa e não recebeu nenhum tipo de apoio do autor do acidente. Até agora, não. Do autor do acidente. Ainda agora eles me ligaram, né? Certo. Eles mandaram mandar pelo atisar as fotos do remédio, as fotos do fraudão. E eu mandei. Só que eu não vejo um resultado para mim, entendeu? Quer dizer, eu estou assim, né? Eu estou ruim do jeito que eu estou. Estou com a perna operada e não vejo um resultado ainda nisso. Entendi. Entendi sim, Michelle. Olha, obrigado pela tua ligação e pelo desabafo. A nossa equipe de produção vai entrar em contato. Olha, é uma obrigação. É uma obrigação legal, né? De prestar auxílio a uma vítima de trânsito. Não suficiente. Não suficiente já ter uma vítima fatal. A gente ainda tem um outro problema, que é a Michelle, que está tentando se recuperar e que, infelizmente, não tem nenhum tipo de apoio. O motorista está solto. O motorista dirigia para uma empresa, não é isso, diretor? O motorista está solto. Está aqui, homicídio no trânsito, o motorista está solto. A vítima está em casa, graças a Deus, está precisando de apoio, mas a empresa simplesmente está ignorando, ignorando os fatos. É brincadeira. Brincadeira. Doze horas, dois minutos, vamos em frente com o programa agora, o programa da sua comunidade. Você liga, participa, faz a sua denúncia. São doze e dois em Parintins. A gente também tem informações e quando o assunto é Parintins, quem traz os detalhes, você já sabe, é o nosso correspondente. Tadeu de Souza. O Tadeu de Souza atualiza para a gente todas as informações, né, Carlinhos? Todas as informações, né, Carlinhos? Todas as informações do Baixo Amazonas, mas vai trazer especificamente para a gente agora destaque de polícia do Baixo Amazonas, direto da ilha Tadeu de Souza e os detalhes na tela. Amigos do programa da comunidade, o nosso destaque aqui na cidade de Parintins é policial. A polícia militar apresentou, na noite de ontem, este jovem. Ele é acusado de tentativa de homicídio. Na tela do agora. O Elison de Jesus Tavares Fabiano, 24 anos, conhecido como Fedor, foi preso na tarde de ontem num bar da Rua 15, no bairro Paulo Correia, na zona leste da cidade. Ele é acusado de tentativa de homicídio. Neste final de semana, ele atentou contra a vida de João Batista, de 43 anos, aplicando-lhe vários golpes de faca. A vítima está internada no Hospital Padre Colombo. A agressão aconteceu no local chamado Poeirão, situado no bairro da União, também na zona leste. Quando foi umas 2 horas da madrugada, um senhor, o vizinho da gente, chegou lá em casa, dizendo que tinha um rapaz estocado, duas estocadas nele nas costas, que ele estava passando mal no hospital. Fomos para lá e realmente era verdade. Uma foi no pulmão dele, que deu, mas graças a Deus ele está fora do perigo. Testemunhas que viram, falaram que ele ia subindo na moto, enquanto o rapaz chegou lá e deu a estocada nele. O caso está sendo investigado pelo titular da 3ª Delegacia Interativa de Parintins, delegado Bruno Fraga. Nossa reportagem ainda tentou falar com o acusado, mas ele não quis dar nenhuma declaração. Uma outra informação aqui de Parintins, Amaral, hoje completa um ano da mais sangrenta rebelião já realizada aqui no Baixo Amazonas. No dia 1º de setembro de 2014, aconteceu uma rebelião onde duas pessoas foram mortas. Os detalhes desta informação, os telespectadores vão ter logo mais no Jornal em Tempo. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza. As informações direto do Baixo Amazonas. Me dá as imagens aqui do Fedor na tela do programa da comunidade. Coloca as imagens do Fedor aqui na tela do programa agora, que ele é habilidoso com a faca. Você percebe pelas informações que rapidamente ele deu conta de ferir ali um cidadão várias vezes com uma faca. Podia ser açougueiro, está ganhando a vida, né? Já que tem habilidade com a faca, vai ser açougueiro. Vai ganhar a vida honestamente, mas não é bem essa a função que ele quer exercer, não. Ele não quer ser açougueiro. Ele prefere ser acusado de homicídio. Ele prefere ameaçar as pessoas com a habilidade que ele tem na faca. O resultado é que um ano depois da rebelião, em que a unidade prisional de Parintins continua lotada, vai agora receber mais um lá dentro. E ele não é muito cheiroso, não. Para ter esse apelido de Fedor, ele não é muito cheiroso, não. São as informações do Baixo Amazonas que o Tadeu de Souza traz para a gente. Você de casa, obrigado pela audiência. Você de Parintins, liga. Faz a sua denúncia direto com o Tadeu de Souza nos telefones do Agora Parintins ou com a gente aqui de Manaus nos telefones que estão na tela. Você que está aí, que nos assiste pelo Canal 22, na Ilha Tupi, na Ambarana, também, claro, vai acompanhar aqui as informações da Márcia Lasmar. E mais uma dica especial para todo mundo que está ligado com a gente, Marcinha. Amorana, olha só, quer fazer o tempo parar para você? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Dá uma olhada aí, vê como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você também com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, um prove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de vive com o Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmal. Hoje é dia do bailarino, o programa da comunidade está mais clássico, né? Aos passos de balé, passos nada fáceis. E com um desafio para o repórter comunidade, que daqui a pouco vai fazer um plié. Será que ele tem coragem? Será que ele consegue? Isso tudo a gente vai saber ao vivo, com ele, Fred Rocha, na tela do agora. É com você, Fred. Exato, Amaral. Sabe para aquelas pessoas que estão querendo aprender o balé, que estão em casa aí, né? Tem vontade de aprender? A gente vai dar uma dica aqui. Só mostrar, rapidinho o professor vai mostrar para a gente quais são as cinco posições clássicas do balé, não é isso, professor? Orienta aí. Então, nós vamos mostrar agora as cinco posições do balé, que são dessas posições com as quais as outras se iniciam e se continuam. Vamos lá. Vamos mostrar a primeira posição, junto com os braços. Segunda posição. Terceira posição. Terceira posição. Quarta posição. E quinta posição. Então, são essas posições que acontecem durante as coreografias, toda a movimentação. Agora, nós vamos mostrar agora o pôr de bra, vamos preparar. Então, isso é o beabá para quem quer aprender, né, professor? Agora é o seguinte, tem o nome de cada posição, o nome de cada uma? A primeira, como é? Sim, a primeira é a primeira posição mesmo. Cada posição, o nome dela é assim mesmo. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Aí, tem os nomes dos passos do balé. Por exemplo, eles estão fazendo agora o pôr de bra, que são os movimentos dos braços, que é o nome desse exercício. Então, aí, eles estão fazendo agora um cambrê. Os braços estão vindo de quinta para a segunda posição, como a gente acabou de mostrar. E aqui, eles vão trazer o pôr de bra e vem para a segunda posição, que os pés estão um no chão e o outro com o degageiro. Entendi. O quê? Agora, sobre uma curiosidade, Amaral Augusto, que a gente vai mostrar agora, a questão da sapatilha. Olha só, você observa ali a sapatilha que as moças e os garotos estão usando, que é diferente desta outra sapatilha aqui, olha só. Essa sapatilha tem uma ponta diferente, né? O professor que vai explicar para a gente a diferença, né, professor? Dessa sapatilha para a outra. Qual é? Essa sapatilha, a gente chama de sapatilha de meia ponta, que é para um trabalho onde vai fortalecer toda a musculatura do bailarino para que ela consiga usar a ponta. E a ponta, ela é feita de gesso e camadas de gás junto com cola para que venha dar sustentação na ponta dos pés. E agora a Heloísa que vai fazer aqui uma demonstração para a gente com essa sapatilha. Imagens do repórter cinematográfico Gato Júnior. Comenta aí. Ela fez a quinta posição. E marcamos aqui que ela fez um piquê. Um relevé na quinta posição, que a gente fez também na meia ponta. Marcando um arabesque e outra quinta. Isso também é uma variação que ela está marcando. Agora a Heloísa, a Heloísa que você está vendo aí dançando, o nome dela, aliás, o sobrenome é Judite, ela tem 18 anos, começou a dançar com 3 anos de idade, olha só. A Heloísa até já conseguiu aí um segundo lugar no campeonato lá em Joinville, né? Festival de Dança Joinville. Como é que foi que você começou a dançar balé? Como é que foi que você decidiu? Bom, eu na verdade tinha um problema ortopédico nos pés, eu andava um pouco torta. O final torpedista, ele indicou a dança, principalmente o balé. E eu passei um ano como sendo fisioterapia, eu consegui melhorar. E por eu gostar, minha mãe deixou eu continuar. Agora você foi segundo lugar em danças populares, na categoria Cine ou em Joinville, né? Como é que foi isso? Isso, pois é. Foi parte de um outro grupo, a gente enviou alguns trabalhos. Tive a sorte de, desse meu trabalho, eu consegui passar para a palpa de competição. Foi uma, como é que eu posso dizer, uma experiência maravilhosa. Vou levar para o resto da vida, porque realmente dança aqui no Brasil não é muito valorizado. E no Sul, pelo menos na questão nacional, eles dominam o balé. Então é muito difícil você conseguir mostrar o seu trabalho, tipo, competindo lá. Mas foi uma experiência maravilhosa. Ok, agora a gente vai conversar um pouco com os bailarinos, né, Amaral? Você sabia, Amaral, que o balé começou, na verdade, com os bailarinos? Eram os homens, depois que vieram as mulheres. Eu acho que tem muita gente que pensa o contrário disso aí, né? Vamos aqui, ô Gato Júnior, conversar aqui com os homens. Tem desde o princípio, viu, Fred? Eu sabia disso. Como foi que eles começaram? Olá, tudo bom? Bom dia. Como é seu nome? Bom dia. Me chamo Igor. Igor, como foi que você começou a dançar balé? Quando foi? Eu já tenho quatro anos que comecei a dançar balé. E você quer saber como foi? Assim, na verdade, eu comecei pela UEA, né, que tem um curso de extensão. E eu me identifiquei com a prática e eu busquei, assim, fazer mais aulas, mais aulas. E acabei encontrando a escola Alvaro Gonçalves. E comecei a fazer aula aqui, assim, tô gostando muito. Qual é seu objetivo inicial? Era lazer, como profissão? Era lazer. Era mais mesmo pra fazer algum exercício físico, né? Eu acho academia um tanto quanto chato, às vezes, né, e tudo. Mas agora eu já faço faculdade de dança, então já tô buscando um lado mais profissional na dança. Agora, Amaral Augusto, sabe o que é interessante nessa história toda? Porque o balé, na verdade, ele conta uma história, né? Os bailarinos e bailarinas estão ali fazendo a coreografia, mas eles estão contando ali um enredo. E a gente chama atenção ali pra fisionomia das meninas, né? As meninas sempre muito sérias, fazendo os trabalhos difíceis de coreografias. Como é que é isso? Fazer essa coreografia tão difícil e manter uma serenidade, assim, com o rosto? Como é que é? Com o tempo, nós vamos acostumando, nós vamos aprendendo todas as sequências e faz parte da modalidade mesmo, essa formação desse estilo mesmo. Às vezes tem um riso também, né? Sim, sempre. Ok. Pois é, Amaral Augusto, nós estamos conversando aí com os bailarinos e bailarinas nesse primeiro de setembro, dia do bailarino. Daqui a pouco nós voltamos a falar ao vivo, mais uma vez, aqui da Eduardo Ribeiro, no centro aqui da capital. Volto com você. Obrigado, Fred Rocha. Não esquece do desafio, não. Com essas imagens, o programa agora faz um rápido intervalo, mas a gente volta já já com muito mais informação pra você. Então não saia daí. Imagens do Balé Clássico, direto do centro da capital. Link ao vivo, repórter comunidade. E daqui a pouco também vai fazer a parte dele. A gente volta em instantes. E aí Legenda Adriana Zanotto